Música Durante quatro dias, mais de 150 estudantes e profissionais participam da quinta semana farmacêutica do Vale do São Francisco Buscamos, através de mesas redondas, palestras, minicursos fortalecer ainda mais o convívio do profissional com a área de farmácia O encontro, que começou ontem em Petrolina, oferece 21 minicursos entre eles o da professora Tamara, sobre a avaliação pré-clínica de fármacos que atuam sobre o sistema nervoso central, dividido em três módulos Esse primeiro módulo é discutido de forma geral a neuroanatomofisiologia De forma geral, qual é a função do sistema nervoso, de que ele é composto No segundo módulo, em um segundo momento, quais são os testes que nós utilizamos na pesquisa clínica, mais especificamente na pesquisa pré-clínica para avaliar os fármacos que têm ação sobre o sistema nervoso central E no terceiro dia, esses alunos vão ser encaminhados para o laboratório de fisiologia e vão ver na prática a realização desses testes Com a temática do desenvolvimento do medicamento à prática clínica o evento tem o objetivo de integrar e familiarizar os estudantes calouros do curso de farmácia com os conteúdos dados em sala de aula Principalmente para nós, os calouros do primeiro período que entramos nesse ano que a partir de agora vamos passar a conhecer mais a atuação do farmacêutico principalmente na região do Vale do São Francisco Os estudantes também têm a oportunidade de conhecer profissionais que atuam na área farmacêutica É muito importante para os calouros que eles entram aqui sem saber muito bem o que é que um farmacêutico faz que a gente tem quase 72 áreas de atuação e como é muito amplo, às vezes até a gente que está mais avançado no curso se perde para onde é que a gente vai e com esse evento a gente consegue ver o que é que um farmacêutico faz trocar experiências com profissionais que já estão atuando na área O evento se consolida a cada ano e já conta com a participação de profissionais de outras áreas Cada dia que se passa a gente vem ganhando mais proporções Então estão vindo pessoas de outros cursos, de outras localidades também para prestigiar o nosso evento Acreditamos que o nosso evento tem um potencial maior e a cada ano a gente vai tentar crescer mais e mais nessas ideias A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL